Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal, este é o Roberto Indegame Hoje a gente vai estar fazendo aqui uma breve análise, avaliação na verdade, não uma análise, é uma avaliação de teste do game Lords of the Fallen aqui na versão do Xbox Series S atualmente O jogo quando sai, ele é de um jeito, depois de uns 6, 7 meses, 1 ano, o jogo é totalmente diferente, tem mais performance, está com outras qualidades visuais muitas vezes Às vezes não está tão borrado como antes, no início, no lançamento do jogo, enfim, a gente vai dar uma analisada como que está atualmente nesta data que ele chega ao Xbox Game Pass Então se você gosta de Souls Like, aproveita Lords of the Fallen, um jogo muito bom para quem gosta desse estilo de game, está no Xbox Game Pass a partir desse dia 30 de maio de 2024 Até quando vai? Não sabemos, mas está lá atualmente Bom, antes da gente começar, não se esquece de deixar o like, de deixar aí o seu comentário abaixo, se você está jogando, se você já jogou, o que você acha da versão do Monstrinho no Xbox Series S E claro também, não se esquece de se inscrever aqui no Roberto in the Game, beleza? Essas imagens que vocês estão vendo aí é de Lords of the Fallen rodando no Xbox Series S Eu nunca tinha provado o jogo, né, no lançamento, vim provar agora E assim, vou falar das minhas opiniões do que eu senti aqui jogando no meu monitor 1440p Para mim está muito bom, não está em 1440p, na minha opinião, nem no modo qualidade Que é esse modo que eu vou mostrar para vocês aí agora, que ele fica ali aproximadamente a 30fps, mas ele vai a mais, tá? Ele não fica tipo assim, 30fps cravado, eles não bloquearam, parece que eles deixaram desbloqueado Por que que eu digo isso? Porque eu percebo claramente que tem alguns momentos que ele está ali a uns 45fps Quando o jogo está a 45fps, a gente consegue perceber, né, que o jogo não está ali 30, tão travado Que ele está indo ali para um 60, ainda não é 60, mas ele está ali passando uma percepção para a gente bacana Uma percepção legal de que está ali entre um 30 e um 60fps Então eu percebo em alguns momentos, principalmente em lugares fechados, que ele está nesses 45, 40fps Então está meio que desbloqueado ali os 30fps E o modo 60, eu percebi que talvez eles tenham reduzido um pouquinho a resolução Ou tirado algum elemento da tela Mas fazendo um comparativo aqui lado a lado, cara, eu não percebi tantas diferenças Aparentemente só a qualidade da imagem mesmo, talvez uma resolução de textura Como o jogo já no modo 30fps, que seria o modo qualidade, já está chegando ali acima dos 30fps Então para chegar nos 60, eles não tiveram que capar, digamos assim, muitas coisas, né Que tirar muitas coisas, que baixar muito a resolução Eles conseguiram 60fps muito estável Está aí nas minhas capturas aqui, utilizando o Aida Pocket, tá? Eu acho muito legal esse trabalho que eles fizeram aqui para a gente Principalmente criador de conteúdo, quero agradecer aí ao Detonando Geek, o Gotikozi e a Satie Certo? Mas enfim, voltando aqui para o jogo A gente vê que está bem estável aqui o modo 60fps até nos momentos de batalha Então a qualidade de imagem para mim no modo 60 ficou ótima, ficou excelente E o frame rate também está maravilhoso Cara, para mim essa versão aqui do jogo no Xbox Series S está muito, muito boa mesmo Tá certo? O jogo é na Unreal Engine 5, uma engine que pesa pra caramba Então a gente sabe que trabalhos na Unreal Engine 5 aí tem ficado muito aquém, né No Xbox Series S em especial E a gente está vendo aqui um trabalho que chega com uma resolução não tão ruim Pra mim que joguei no monitor 1440p aqui e achei até que legal Uma qualidade de imagem nítida, tá? Não vejo borrado essas coisas desse tipo Com uma qualidade de iluminação muito boa Qualidade gráfica bonita E um modo 60fps É uma coisa que outros jogos na Unreal Engine 5 às vezes nem tem Então falar o que com relação à qualidade gráfico-visual? Está ótimo, eu poderia dizer até que está excelente Em breve eu vou estar fazendo um comparativo também com a versão do Xbox Series X Que espera-se que esteja bem melhor Mas eu acho que esse é um dos jogos que traz aquele custo-benefício bem ampliado Bem top, né, aguçado aí pra quem tem o Xbox Series S E não gastou aí quase 4 mil reais pra comprar um Series X Existem vários trabalhos desse tipo, né, no Series S Onde a versão do S e do X estão bem próximas Muitas vezes a única diferença é basicamente o frame rate do Series S está travado a 30 E o Series X tem um modo 60fps Obviamente que numa análise técnica bem precisa Você vai perceber uma sombrinha, uma qualidade ali de imagem, uma texturazinha Sim, mas na hora da jogatina ali a maioria nem percebe isso Ou seja, acaba sendo um ótimo custo-benefício o Xbox Series S Para esses jogadores que não são tão exigentes E quando vem um jogo assim, ainda com modo performance Misericórdia, aí que fica top demais Pessoal, como eu disse a vocês, uma breve análise, tá Aqui uma análise visual, perceptível aqui, minha Minhas opiniões, claro, de Lords of the Fall Deixe aí sua opinião aí abaixo, como eu disse Deixe um comentário, o like também é importante E claro, a sua inscrição aqui no Roberto in the Game Fique com Deus, um grande abraço Fui-me Fui-me